Música Quem esteve numa missão de paz guarda para sempre na memória imagens tristes que presenciou. E também muita experiência. E eles não são poucos. Ao todo foram mais de 32 mil militares brasileiros a participar de missões de paz da ONU como capacetes azuis, como são chamados os homens das tropas multinacionais, que vão ajudar a resolver conflitos em países envolvidos em conturbação social. A participação das Forças Armadas do Brasil em missões de paz se baseia na Constituição Federal. Elas só podem acontecer com algumas condições, como por exemplo a aceitação por parte dos países envolvidos no conflito da presença de militares estrangeiros em seu território para prestar o trabalho humanitário. E o Brasil vem fazendo história nessas missões. A primeira vez que o Brasil participou de uma missão de paz na ONU foi em 1947 como observador. E em 1957 o Brasil enviou o Batalhão Suez ao Egito, um batalhão de infantaria de aproximadamente 600 homens que tinha a finalidade de separar forças egípcias e israelenses. De lá para cá foram muitas participações. Oriente Médio, Organização dos Estados Americanos no Caribe, África, América Central, Europa e Ásia. O Departamento de Operações de Manutenção de Paz da ONU lá em Nova Iorque já reconheceu verbalmente por escrito que a participação brasileira atingiu um ponto que não é comunhante, mas um ponto muito importante, que é o Brasil abraçou a missão do Haiti por mais de 10 anos. Tem tido lá a liderança militar durante todos esses anos. É o único exemplo da ONU de país que mantém o comandante, o general comandante da força por mais de 10 anos. Quem conhece bem os problemas do Haiti é o general Heleno, o primeiro comandante daquela missão. E eu me coloquei como voluntário desde o primeiro momento. Então eu tive a sorte, a honra de ter sido o primeiro comandante da força militar. E fui para lá conhecendo o Haiti de leituras. Nunca tinha ido ao Haiti, não conhecia de perto o seu povo, a situação dramática em que vivia. Para que os militares brasileiros possam atuar em ações humanitárias das missões de paz da ONU, eles têm que passar por um treinamento no SECOPAB, Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Eles têm um treinamento teórico de palestras que é obrigatório pelas Nações Unidas. Existe um currículo das Nações Unidas que tem que ser seguido. Ele é da ordem de duas semanas, de conteúdo teórico, para que o militar individual e coletivamente entenda o que são as Nações Unidas, o que é uma missão de paz. As últimas três semanas são exercícios práticos, realmente práticos, exercícios no terreno. Em que nós simulamos situações prováveis que esse batalhão, nossa unidade, vai encontrar missões de paz. Somente depois desse treinamento, eles estão prontos para a missão. E sempre se destacando, inclusive na relação com os habitantes locais. Tanto no Timor-Leste quanto no Haiti, eu vi as nossas tropas sendo muito benquistas, muito bem recebidas pelo haitiano. E isso facilita muito o trabalho de quem está na ponta da linha. Nós entendemos que essa percepção é uma percepção verdadeira e ela é resultado de treinamento, por um lado, porque as Nações Unidas, elas têm um conteúdo de respeito à diversidade, um conteúdo de solidariedade. E, por outro lado, não é só o treinamento. Tem a característica, eu acho, do brasileiro como indivíduo, como ser humano, que normalmente tem no seu próprio país situações em que você faz uma comparação natural com aquelas situações problemáticas que se encontram em outro país. Os engenheiros militares também participam das missões. E eles têm função importante. O engenheiro de fortificação e construção, ele serve na sessão técnica da Companhia de Engenharia de Forcipais. E a principal função é assessorar, tecnicamente, as operações que estão a cargo da Companhia de Engenharia Brasileira. Eu participei de diversas obras, assessorando tecnicamente a companhia. As principais obras eram as construções horizontais, obras de construção de estradas, de pavimentação. Fizemos o arco metropolitano da cidade de Porto Príncipe e trabalhamos algumas obras no interior do país. Também tínhamos missão de perfuração de poços, construção de pequenas edificações, desobstrução de cursos d'água. Então, foram atividades realmente muito afetas à área de engenharia de fortificação e construção. Os militares brasileiros têm se destacado também como líderes, a ponto de conquistar até uma posição privilegiada em relação ao comando das missões. Vocês sabem que na República Democrática do Congo não há um soldado brasileiro em nossa missão aí. Sem embargo, nombramos a um general brasileiro para que fosse o comandante da força, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ou seja, que isso demuestra a qualidade dos oficiais brasileiros. Em todos os países do mundo, as forças armadas são hierarquizadas. Os princípios de honra, de lealdade, de coragem, de você cumprir a sua tarefa a qualquer preço. Isso aí são princípios comuns a todas as forças armadas do mundo. Então, não tem problema nenhum de comandar. Tem sido um grande desafio para o senhor? Esse é um desafio de uma dimensão que a gente não consegue nem ver os limites. O que eu faço na minha vida é por satisfação, não é por obrigação. Eu faço por satisfação. E nós construímos para o mundo inteiro a imagem de que o Brasil é capaz de ser líder do componente militar de uma força de paz e conduzir essa missão de uma forma diferente da maneira como ela é conduzida, ou que vinha sendo conduzida usualmente. Atualmente, o Brasil detém quatro posições de liderança em operações de paz muito destacadas. O general Santos Cruz, que é o comandante da maior missão da ONU, a missão do Congo. A missão do Líbano, nós temos um almirante. Atualmente, é o almirante Brasil, comandante da Força de Tarefa Marítima lá no Líbano, em outra posição de destaque. Existe ainda o general Paul Cruz, que se encontra lá dentro do DPKO, do Departamento de Operações de Paz. Ele é chefe do Escritório de Parcerias Estratégicas, em outra posição de destaque. E o próprio comandante da Força lá no Haiti, que é o general Jaborandi. Logo após essa entrevista com o coronel Vendramini, o general Jaborandi faleceu. Hoje, a missão de paz no Haiti está sob o comando do general de divisão Ajax Porto Pinheiro. Mas o que faz um militar querer participar de uma missão de paz? Ele parte de duas motivações principais. A primeira, o crescimento pessoal e profissional. Isso não tem preço. Por mais que eu compare algumas missões, algumas atividades e cursos que eu participe no Brasil, não tem nada parecido com isso. E poder ajudar esse país, ajudar essa população, também é outra grande motivação que o militar tem para participar de uma operação de manutenção de paz. Como militar, eu acho muito importante que a gente passe pelo teatro de operações, pelo menos uma vez na vida. Essa foi a melhor oportunidade que eu tive de aplicar toda a minha formação profissional aqui no IME, tanto técnica quanto militar. Então, eu acho que por esse motivo ela é extremamente compensadora. Como pessoa, o fato de você estar fazendo bem, agregando realmente a população local, trazendo benefícios à população local, vendo a melhora que suas construções vão trazer, como pessoa, isso aí é muito gratificante. Ao ver as cenas de locais onde as missões de paz atuam, é fácil entender a importância do trabalho dos capacetes azuis. Mas para as Forças Armadas Brasileiras, qual a importância das missões de paz? A Marinha aprende muito com essas participações na Força de Paz. Ela é uma Força Armada que tem projeção internacional, pela presença dos seus navios nos locais, ela tem condições de transportar as tropas, isso no caso do Haiti. Nós temos os nossos fuzileiros navais permanentemente no Haiti e no Líbano. Também temos forças navais aí voltadas apenas para a participação de navios. Com o tempo, nós ganhamos muito do ponto de vista Forças Armadas, e aí não foi só o Exército, a Força Aérea, a Marinha, os fuzileiros navais, que são parte da nossa Marinha, todos lucraram com essa participação, porque não há nenhum treinamento que possa se comparar a uma situação real, onde você é exigido dentro de condições que, por mais que você aperfeiçoe o seu treinamento, jamais você vai chegar na situação de estar ali vivendo, no dia a dia, algo que depende de você resolver. Apesar de tudo isso e da função humanitária, há um interesse político do Brasil em participar das missões. É o Brasil se projetando no mundo como um ator internacional, e por isso nós temos que estar de acordo com as necessidades da ONU, participando das forças de paz no Haiti e também no Líbano. Então, para a credibilidade e para a legitimidade das Nações Unidas, é importante e valoramos muito a participação do Brasil, a qualidade, o profissionalismo, o nível de entrega das tropas e dos oficiais brasileiros, é realmente admirável. O Brasil, com a MINUSTAH, ele consolidou a sua presença, digamos, no quadro de operações de paz nas Nações Unidas. Mas nós, comparado com a Índia, o Paquistão e Bangladesh, nós ainda somos poucos. O que nós temos agora é qualidade, não quantidade. O pessoal agora quer quantidade com qualidade. Mas o que move esses militares que vão participar de Missões de Paz é o espírito de cumprimento de missão e o coração. Voltei das minhas quatro missões sempre muito, com conhecimento muito maior, sempre muito mais realizado e achando que eu ajudei mais do que eu esperava e menos do que eu poderia ajudar, menos do que você quer ajudar. Então, eu volto muito satisfeito de todas as minhas quatro missões e feliz também de poder ver o desempenho das tropas brasileiras nesse tipo de missão. Música 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 Música